A minha intuição não falha Altas madrugadas, contigo não quero mais nada Se a gente ficar junto não vai ter pra ninguém A minha intuição não falha, não vê você é minha cara Estou sentindo que a gente vai se dar bem Curtindo altas madrugadas, contigo não quero mais nada Se a gente ficar junto não vai ter pra ninguém Presente do destino, eu te encontrar Foi como o rio encontrando o mar Mudou a minha história e a partir de agora Só quero te amar e te amar e te amar Pegue na minha mão, sinta o meu coração Está batendo por você Amanhã e depois Muito amor pra nós dois Pra sempre eu vou te querer Pegue na minha mão, sinta o meu coração Está batendo por você Amanhã e depois Muito amor pra nós dois Pra sempre eu vou te querer A minha intuição não falha Não vê você é minha cara Estou sentindo que a gente vai se dar bem Curtindo altas madrugadas, contigo não quero mais nada Se a gente ficar junto não vai ter pra ninguém Presente do destino, eu te encontrar Foi como o rio encontrando o mar Mudou a minha história e a partir de agora Só quero te amar e te amar e te amar Pegue na minha mão, sinta o meu coração Amanhã e depois Está batendo por você Amanhã e depois Muito amor pra nós dois Pra sempre eu vou te querer Pegue na minha mão, sinta o meu coração Está batendo por você Está batendo por você Amanhã e depois Amanhã e depois Amanhã e depois Muito amor pra nós dois Muito amor pra nós dois Pra sempre eu vou te querer Tchip-tiru, 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 tchip-tiru...